olá tudo bom com você muito obrigado por estar aqui visitando o meu canal tenho certeza que tem um monte de coisa que legal pra você tá vendo muito vídeo muita informação principalmente de tatuagem marketing digital enfim uma série de coisas não vou nem te contar o que tem aqui vou deixar você à vontade de convidar para passear aí pelo canal pelas sessões dá uma olhada né em tudo que a gente tem aí e não se esquece se você já não fez isso de lá e curtir a página acompanhar nossa página é dá um like lá nos vídeos quiser comentar indicar um amigo seu compartilhar no facebook e não esquece também de ativar as notificações principalmente se você for um tatuador que tá atrás de informações querendo conhecer é novos trabalhos novas técnicas tá sempre rolando vídeo quase todo dia durante semana quase todo dia tá rolando vídeo durante semana a gente tá jogando aí dois três quatro vídeos às vezes até é vamos tentar manter esse ritmo mas a gente depende que vocês de essa força então fica à vontade e o canal é todo seu forte abraço e aí